Fala aí galera, beleza? Aqui é o Felipe, com o vídeo número 5 e 45 X-Prain 11 Estou aqui com mais bolsa, que é 19 mil, com a Flai Firtual, para fazer um voo saindo, pelo horizonte, com o tecino, ao Rio de Janeiro, o Galeão Eu estou preparando com a aeronave aqui, só só vou que colar Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a bordo da Flai Linhas Aéreas Virtuais Nossa tripulação tem o prazer de tê-lo a bordo Observe o número de seu assento no cartão de embarque Por medidas de segurança, acomodem as bagagens de mão nos compartimentos acima de seus assentos E as que não couberem abaixo da poltrona à sua frente Agradecemos a preferência Ladies and gentlemen, welcome aboard Fly Virtual Airlines We are pleased to have you on board Please observe your seat number and your boarding pass For safety reasons, put your hand luggage in the compartment above or under the seat in front of you Thank you for flying with us Plano do comandante, me avise pelo menu quando estiver pronto Isso aí são os prontos aqui, embarque encerrado Eu vou colocar no jeito, está com a minha Vamos lá. Vamos lá. O segundo motor não cai branco, galera. Não sei porquê. Rebocador conectado e pino de derivação inserido. Pode soltar o freio de sancionamento, comandante. Iniciando o pushback. Pedimos a sua atenção para os procedimentos de segurança que serão demonstrados assim. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a bordo da Fly Linhas Aéreas Virtuais. E medidas de segurança permaneçam com o cinto afivelado durante todo o voo. Conforme demonstração, untam as pontas e ajustem-no ao corpo. Para abri-lo, unchem a parte superior. Máscaras de oxigênio estão localizadas acima de seus assentos. Em caso de despressurização da cabine, máscaras cairão automaticamente. Puxem uma das máscaras, para liberar o fluxo de oxigênio. Coloquem na sobra do nariz e a boca. Ajustem o elástico em volta da cabeça e respirem normalmente. Auxiliem crianças ou pessoas com dificuldades somente após terem fixado a sua. Informamos que seu assento é flutuante. Esta aeronave possui luzes indicativas de emergência ao longo do corredor, no teto, e nas saídas localizadas em duas portas dianteiras, quatro janelas sob as asas e duas portas traseiras. Localizem a saída mais próxima de seu assento. Solicitamos a leitura do cartão, comprando as instruções de segurança, que se encontram na bolsão da poltrona à sua frente. A partir desse momento, todos os aparelhos eletrônicos devem estar em modo avião até o desembarco. Meu nome é Sofim. Compreção completa. Acione seu acionamento, por favor. Senhoras e senhores, bem-vindos a sua equipe. Obrigada, sua equipe. Veja você em breve, tem um... Notice a demonstração do uso de maskos de oxigênio que estão em cima de você. Em caso de pressurização de cabos de cabos, os maskos de oxigênio vão descer automaticamente. Pegue um de uma das maskas para solucionar o fluxo de oxigênio. Coloque ele na sua boca e na sua boca. Ajuste o elástico ao redor da cabeça e breathe normalmente. Assistirão. Sofim, em nome de Fly Airlines e toda a minha equipe, I wish you have an excellent... I wish you have an excellent... I wish you have an excellent... E aí A tripulação, que é colar sem alcoriçada. Tripulação, que é colar sem alcoriçada. Amém. 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 Senhores passageiros, calibre os aparelhos eletrônicos deste, aqueles que tenham moto-avião. Os que não possuem moto-avião, devem estar destritados durante o voo. Atenção do Vamos lá. Logo, logo vai começar a aquecer, galera. Senhores passageiros, mantenham suas polcronas na posição vertical. Afinfeirem os seus 5 e desliguem seus aparelhos eletrônicos. Estamos próximos para o pulso. Triculação, pouso autorizado. Triculação, pouso autorizado. Triculação, pouso autorizado. Tivemos que arremeter, galera. Senhores passageiros, tivemos que arremeter. Coloca mais informações. Triculações. 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 Amém. 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 O nosso povo tem que ser assim, galera, pra não arremeter de novo. Amém. 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 Eu vou terminar esse vídeo por aqui, se gostaram, deixe seu like, se não foram inscritos se inscrevam no canal. Falou.